E aí menininho e menininha, tio e tia, primo e prima, olha só, começando mais um react E este é o react que eu faço com medo Depois da vinheta eu te explico porque eu tenho medo deste react React, reação, 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 reação React, reação, reação, reação Vinheta rodada, vamos lá, pessoal, mais uma vez o react aqui no canal do Mano Rio Bem-vindo, do meu lado é a doce e amada Mayara Que é a menina que sempre pede para você se inscrever no canal Ativar as notificações Deixa seu like e agora compartilhar com seus amiguinhos, amiguinhos Para mandar naquele grupo que tem aquela tiazinha que fala dos namoradinhos Que coloca aquele negócio de figurinha de bom dia Bom dia, seis da manhã, bom dia, ela volta a dormir e você ficou com aquela figurinha para você Olha só, é isso que acontece As pessoas vão lá, dão bom dia no grupo e depois já era Aí, derrubou o animal Eu não Será que é animal que é isso? O nome dele vai ser Rabão Olha só, o react de hoje é do grupo Cienciou Cienciou Primeiramente Picotou o nosso último react É, eles cortaram tudo, ainda exigiram lá os... Tá, enfim, gente A gente vai fazer de novo, a gente não sabe como é que eles vão ficar Se vão picotar ou não Se picotarem lá na frente, pelo menos a gente trocou uma ideia aqui e prozeou, certo? Porque é que a gente vai fazer hoje, ó O clipe que a gente vai reagir hoje do Cienciou é esse aqui, ó Parece que tem uma participação da Nati Natasha Certo? O nome bonito O nome da música é... Ronebú Ronebú Então você aí, ó Fã do Cienciou Já deixa aqui embaixo os seus comentários Deixa o salve Deixa a sua quebrada Que no próximo videoclipe, no próximo react Vai vir uma penca de salves Pai, agora que eu tô com esse canudo aqui Eu tô lembrando do dia que eu tava na aula online Aí a professora, ela... Eu terminei a lição Aí ela não tava fazendo a correção Eu comecei a colocar o lápis assim no manual e fica assim Com a câmera ligada Não foi engraçado O que isso tem a ver com o react? Mano, suas ideias tão muito aleatórias, meu amor É por causa que eu lembro... É que o canudo lembrei Olha só, vamos ler aqui, ó A Vini, que a gente já tinha falado já da Vini É uma menina bonita, hein, gente? Ó Ó a foto dela, como ela é bonitinha Que deu uma força pra gente Ela mandou aqui, ó Quer ver? Várias informações eu vou ler Sobre o Cienciou Cara, nunca esperei tanto para esse react Pô, Vini, que bom você esperou tanto esse react E o YouTube foi e cortou o react E o YouTube E soletrando as letras em inglês fica C-N-C-O C-N-C-O é um grupo masculino C-N-C-O Posso ler? C-N-C-O é um grupo masculino de pop latino de ragton Bom, seus cinco integrantes foram os vencedores da primeira temporada do reality La Banda Foi aí que a banda surgiu Os integrantes são Joel Pimentel Zabdiel Zabdiel de Jesus Christopher Vélez Richard Camacho E Eric Bryan Olha, porque o nome é chiquei Ó, valeu, Vini Caramba, quanta informação Obrigado mesmo Aí o Richard Camacho Que tem a foto de um dos integrantes do C-N-C-O Então ele deve ser fã de algum deles Gente, a gente não sabe o nome do fã do Do Dos fãs De C-N-C-O Então o Richard colocou assim Ó, vocês são muito fofos O próximo reage a Rony Bowl Que é a música mais recente deles Vamos reagir a ela Gente, se tiver um corte assim ó Abrupto lá no meio do react É por causa do Youtube, não é culpa nova Do Youtube Vitória Macedo pediu pra gente reagir ao Pretende E hoje não tem salvo Mas deixa aqui nos comentários Porque vai ter salvo nos próximos vídeos Isso aí A Karina Barros colocou Você tinha comentado lá Que a Sabina do Nayonate gostava Olha lá A Sabina é louca por eles E eu amo muito Ó, a Carol mandou de onde ela é Ó Ah, então vamos mandar um salvo DJ, solta a vinheta aí de salvo Isso, manda um salve aí, filhota Um salve para a Karol Um salve para a Karol Barros De Rondônia Gente, eu amo muitas a Sabina Ela é louca mesmo por eles Por isso que eu já conheci um pouco Minha música deles Muito bem, tem uns Uniters aqui Invadindo o react do CNCO Faz o react do Nayoniter Falando em português Muito bem Karol Barros não precisa substituir Nayonate Pode amar os dois igual Eu amo o CNCO Demais E conheci Nayonate Gosto muito E sigo tudo mais Muito bem, Karol É isso aí O coração é grande Cabe todo mundo nele Vamos amar mais E já era Ó, esse cara aqui, ó Essa menina, na verdade Lu Filemens Filemens É isso, mãe? Nossa, que nome chique, gente Chicoso, hein? Amei esse vídeo Estava esperando o react de vocês Da próxima vez Reage ao pegão deles Se pronuncia Ciencio Obrigado, Lu Cada um é de um país Da América Latina Legal, ó Então é do Equador República Dominicana México Cuba E Porto Rico Caramba, que ritmo latino Oi, filhota Que eu saiba Então, eu vou falar uma coisa De novo Porque você está cheio Das conversas aleatórias Em geografia Eu estudei sobre a linha do Equador Mas eu não sei O que tem a ver com o meu É que falou Equador é o país, mãe Eu sei que é, pai Só que eu também Estudei sobre a linha do Equador Depois a gente faz um react Falando da linha do Equador E olha, o último aí Comentário que eu vou deixar Hoje é o da Tainanunes Reage Tainanunes Reage a Roneyball Por favor Sim Vamos reagir Roneyball Calma que eu estou conversando Com os Telespectadores Tá bom? Telespectadores Sim Nós vamos reagir Roneyball Por que vocês pediram? Certo? Fala aí o que você ia falar Eu não lembro de que react Que a gente fez Que teve uma menina Não lembro Que Que perguntou Quantos anos Que a gente tinha Teve gente perguntando As nossas idades? Sim Mayara tem 35 anos E eu tenho 10 Não, eu tenho 10 anos Vou fazer 11 E o meu pai É, nem a gente vai fazer 11 Se você fosse o Benjamin Button Eu ia fazer 9 E você tem quantos? 35 anos Eu tenho 35 anos Muito bem vividos Vamos lá Mayara Para o nosso react Estou no quinto ano Mayara Quanto mais você falar em cima desse clipe aqui Menos o YouTube vai cortar Eu já percebi isso aí Então gente Talvez a gente vai ficar falando em cima do vídeo aí Não repara não A partir de agora É que eu sou o Tagarela A partir de agora Estamos entregando tudo Na mão dos direitos autorais Do robozinho Que controla ali o YouTube Vamos lá Muito bem Adorei Eu adorei muito Gostei Censiou Gostei Olha estamos voltando Será que a gente conseguiu ver o clipe ou não? Qual será a nossa nota? Não perca no próximo Ah não A gente dá nota até agora Muito bem Vamos dar nota Eu que dou a nota É a segunda vez que eu derrubo esse caminho Depois você Ela saiu de cima Peguei Ainda bem que o editor corta isso tudo Eu que dou a nota né Sim Nota Para Censiou Honeybull 9 Calma Ah desculpa Vai 9.5 Uou Gostei do Censiou Mesmo eles não permitindo o nosso reato Eu gostei De verdade Tá de parabéns esse grupo aí Gostei Da hora Deixa aí nos comentários Queremos mais informações deles E agora Hoje não tem música Hoje não tem Já demos um salve Nós temos um salve aí pra Carol Próximo vídeo Se tudo ocorrer bem Teremos umas sequências de salves Certo? E deixem sugestões Pra gente fazer aqui Porque assim gente A gente põe lá 3, 4 vídeos Acumula os salves E vem com os salves Então você tem que assistir até o final Se inscreve no canal aí Manda uma força pra nós Pra paradinha aí Acontecendo de um jeito mais da hora E não se esqueça Toda terça-feira Tem um vinho por uma prosa Tem a playlist lá das poesias Que foram transformadas em videoclipes Fica atento em tudo Certo? Ah calma aí Vambora Na casa Gente ó Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Não só músicas e grupos Pra gente reagir Pode ser outras coisas Tipo Tente não rir Tente não achar fogo É legal Tente não rir Comenta aí embaixo Vocês querem Tente não rir Porque eu já sei que Eu vou rir tanto Eu vou rir tanto Eu vou rir tanto Valeu Valeu Os nossos fãs Nós temos fãs? Eu acho que sim Se tiver Se tiver Quem é menina é filha Quem é menino é mano Tá bom